Scoot Ano Zero Megahertz Bandas conhecidas da cena Heavy Metal piauiense Mas o estado tem uma história nesse estilo de rock que muita gente desconhece Para contar essa história, o publicitário Eric Miranda realizou o documentário Aridez Metal muito além do fim do mundo Esse documentário eu tentei ser o mais sucinto possível Como não tem recurso de apoio de nada, totalmente dependente Eu tentei ser o mais compacto possível Então eu tentei contar mais ou menos ali, montar uma coluninha vertebral Eu não podia ampliar muito Na verdade foi uma coisa pessoal Porque eu queria fazer alguma atividade criativa que não fosse na agência Eu sou publicitário E eu gosto de documentário Eu não queria fazer muita coisa regional Acho que é uma coisa que já foi mais explorada E aí eu achei no metal a melhor história Não é que eu goste mais ou menos de metal Esse não foi o critério O critério é que eu achei a melhor história O publicitário começou a produção do documentário em 2013 Com duração de uma hora e oito minutos Mostra curiosidades como uma das bandas de Heavy Metal pioneira no estado A Vênus E a banda dos dias atuais A Bode Preto Que faz shows internacionais E muita gente no Piauí Não sabe a existência Era muito mais difícil ter uma banda de metal Com uma banda de MPB Ou qualquer coisa do tipo nos anos 80 Mas eles conseguiram Montar as bandas Conseguiram conquistar um público Conseguiram lançar disco antes de todo mundo Conseguiram intercâmbio com revistas de fora Com coisas fora do país Antes de todo mundo Então tipo as outras bandas De pop ou MPB Essas coisas só foram conseguir Essas coisas muito tempo depois Então essa história é muito interessante Apesar de eles fazerem um som mais radical Mais difícil digamos assim Eles conseguiram chegar muito mais longe Muito antes O Vênus tem disco resenhado pela revista Bees Em 87 86, 87 Aridez Metal Muito Além do Fim do Mundo Tem um lançamento no dia 1º de abril No Teatro do Boi E contará Além da exibição do documentário Show solidário com as bandas Vulgo Garbus Ano Zero E Megahertz Nesse primeiro momento Eu vou fazer esse lançamento Dia 1º lá no Teatro do Boi E depois eu vou Tentar escrever nos festivars E já estão aparecendo algumas coisas aí Já tem as pessoas querendo passar Em Fortaleza Talvez Vendo as possibilidades aí Mas acho que depois do lançamento Eu vou ter uma ideia melhor Mas o primeiro passo agora É escrever nos festivars E ver onde é que eu posso exibi-lo 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 E ver onde é que eu posso exibi-lo